Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Dertão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonete do Youtube, moçada É isso aí BDA O canal Classe A Moçada, olha o que temos aqui Amarok E por que eu estou com esse semblante de satisfação? Porque é uma caminhonete de escrito É isso aí, moçada O proprietário dela mora em Juara Uma cidade a 200, 300 km de Sinop Assistiu nossos vídeos Falou, vou levar aí pra ver um barulho, moçada Na caminhonete Então bora lá Vamos correr pro abraço logo Vocês gostam aí de vídeo, né? E ninguém melhor que ele, moçada Menino chinês Pra fazer assim, ah, menino chinês Precisa segurar ali ou não precisa? Vai lá, fresteig! Moçada Ó, pressão do óleo, olha aí Pumbar Pumbar Acelera Beleza Vou mostrar duas coisas Primeiro é essa pressão do óleo A gente pesquisou aqui Um bar aqui na lenta Tá até ok Mas tem, a gente viu alguns vídeos Que a gente tem que estudar Certo pra ter informação Deu quase 2.8 Quase 3, tá lento E segundo a tabela E na alta tem que dar 5 E não tá acelerando Nem a velocidade Nem na alta E aí E o Qual foi o grande A grande Por que que trouxe o carro até aqui? O grande perfeito, moçada É esse barulho Vai lá, fresteig! Moçada Aí ó, viu? Esse barulho não é uma melodia Não, não é Não é melodioso Não tem nada de melodia aí E outra, moçada Quando a gente tava aqui Ó Já caiu de um bar lá Olha lá Tá vendo? Ó, tá um bar, certo? Daqui a pouco Quando dá uma esquentadinha A gente já mediu antes Baixa de um bar Fica 0.8 0.9 Enfim E esse barulho Vai de novo, fresteig! Beleza, pode desligar! Escutaram o barulho Não desliga Não sei se no vídeo Vai dar pra captar Todos esses sons, moçada Mas enfim O que trouxe O nosso inscrito aqui na oficina Foi justamente esse barulho Que lá no motor Aí ele já trocou Tudo de outra oficina Já fez o cabeçote Alguns anos atrás Por causa daquele radiador de água Lá do escapamento Que sempre fura Tá? Dica importante Pra donos de Amarok Se seu veículo Começar baixar óleo Troca essa peça aqui, ó Nessa peça aqui, ó Daqui, ó Daqui, ó Essa conexão de água Aqui, aqui Até lá Troca ela O defeito vai tá nela Ela vaza Água do radiador Vaza E você fica sem água Segundo até o relato dele mesmo Ele falou que a caminete Baixava um pouco de água Sem baixar Ele completava Sem baixar Ele completava Até que um dia Vazou tudo E teve que mexer em cabeçote Então por isso que vazamento É algo que você tem que arrumar O mais rápido possível Porque ele começa devagarzinho De pouquinho De pouquinho Dão pouco Ele dá uma generalizada E aí vai Vaza tudo Como aconteceu aqui Ele tem que mexer em cabeçote Ele troca a peça E tem que mexer no cabeçote Muito bem Agora O que nós vamos fazer A gente vai fazer o seguinte Vai já medir a pressão O carioca veio aqui Já ouviu o barulho Vamos ter que tirar o motor fora Para a gente ver O estado das bronzinas Tirar o cabeçote Para a gente ver Tucho E ver alojamento do tucho E fazer uma revisão do motor Nessa parte ali Onde pode ter uma fuga de óleo Para a gente corrigir essa pressão Uma bomba nova E consertar esse barulho Para o nosso inscrito Beleza moçada do BDA Então é isso aí Carro de inscrito E vocês sabem Na semana que ela ficar pronta Será o vídeo de sabadão Então Daqui a pouco Perguntas e respostas do BDA Pergunte ao mecânico Netão Com a maroc de um inscrito moçada É isso aí Tamo junto Filhotada do BDA Ou moçadas do BDA Olha aí Volkswagen Amarok Caminhonete de inscrito Do nosso canal Trouxe para fazer uma revisão No motor moçada Consertar o barulho moçada Viu os nossos vídeos Gostou da nossa forma de trabalhar Do nosso protocolo E resolveu fazer Trazer aqui Olha a foto Oscar goes to Como eu sempre falo moçada Você sabe que o Oscar Tem o Oscar de melhor fotografia Fotografia num filme moçada São aquelas cenas Que meio que para assim O filme meio que dá uma parada E o pessoal fica parado na cena Naquele filme Resgate do Soldado Ryan Quando eles recebem a missão De buscar o Soldado Ryan De resgatar o Soldado Ryan Tem uma hora que eles estão caminhando assim E eles vêm todos Caminhando numa Numa savana E vêm todos bem devagarzinho Aquilo é uma fotografia Entendeu? Muito bem Está ali o menino Chinês Viu aí BDA também é cinema Aqui está o menino chinês moçada Garrado na orelha Manda aquele abraço aí Chinês Abraço aí Ô Chinês Foi boa essa férias Chinês? Foi boa hein Com saudade de nós Chinês? Você sonhou que está Ficando atrasado algum dia? Dois para voltar já Moçada aí Ele já desbulhou Moçada A frente da nossa Da Maroc Do Diogão aí Já desbulhou Agora vai tirar tudo fora aqui A gente já falou com o Diogo moçada A gente resolveu tirar o motor fora Fazer uma avaliação De tudo que estiver acontecendo Com o motor Beleza? Então aqui ó Menino chinês vai tirar fora Ele já tirou o radiador Vamos lavar todos os radiadores Já conhece nosso protocolo Vamos conferir o ponto do motor Vamos dar um talento em tudo Então Vídeo de caminhonete De inscrito moçada E vocês já sabem Quando é vídeo de caminhonete De inscrito Na semana que ela ficar pronta Ela vai ser O vídeo de sabadão Não Só que essa vai ficar longa Esse vídeo É igual que eu estou pensando Moçada Vídeo de motor assim É bem longo São vários Fica mais de 40 minutos Só o vídeo Mas as perguntas Vai dar vídeo de duas horas No sábado E agora? É? Não tem problema não, né? Beleza Não importa Promessa e dívida Caminhonete inscrito Vídeo de sabadão Bicada no like Amarok Revisão de motor Moçada Olha o cofre Da baita Aí ó O cofre da brutal Aí da bruta Seu motor já Nosso protocolo Você já conhece O talento Que será dado aqui No ambiente do motor Certo? Muito bem moçada Olha o que eu quero mostrar Para vocês aqui Este é o motor da Amarok Eu não sei se é verdade As más línguas Dizem que é um bloco de AP Mas que é um motor Se bem que hoje em dia A indústria Ela está optando pelo Downsauce de motores, né? Que é a diminuição dos motores Com a mesma cavalaria Diminui o tamanho E fica a mesma cavalaria Muito bem moçada Olha o tamanho do motor O cárter é bem grande O cárter é bem grandão Tem um bom volume de óleo E Parece realmente Um motor AP 2.0, né? Deixa eu vir de lá para cá Por causa da luminosidade Olha aí moçada O motor Fora da Amarok Muito bem Moçada Agora deixa eu mostrar para vocês Este aqui Olha onde está o motor De partida aqui Está vendo? Ele está em posição Para frente Ele está atrás Do coxinho do motor Imagina Para você tirar Este motor de partida Daí Imagina Será que ele sai Para frente aqui? Olha Ele não sai para cá Bate bem aqui Realmente Eu não sei Como é que vai fazer Um eletricista E tira este motor De partida Daí moçada Realmente Olha só Tem até espaço Ali para qualquer Para trás Ele fica aqui Nesta Abertura Aqui Nesta aspa Aqui Poderia ter Ficado para trás Bom Vamos discutir Com os engenheiros Moçada Mas está aí Esse é o famoso Motor Moçada Olha isso aqui Olha o número A letra P Bem ali Bem ali Olha lá Vocês estão vendo Ali Olha lá Deixa eu mostrar Para vocês Olha aí moçada AP Só coincidência Moçada Moçada do BDA Moçada do BDA Olha aí Tem o AP Ali Certo Olha lá O AP Bem ali Na Maroca O que é o motor E aqui em cima 2.0 Se bem que esse motor É 2.0 Então Vou me informar Sobre isso Moçada Sobre esse bloco Aqui O flash O flash Neg é bom De fogo Também Olhou Assim Tá achando Que é um bloco AP mesmo Enfim O cliente Mandou olhar A embreagem Vamos tirar Fora aqui Agora Já vamos Já vamos Revisar Tira fora Fazer uma avaliação Da embreagem E olhar Fazer uma revisão No motor Moçada Vamos olhar De Ele Totalmente Agora Revisão De motor Na Maroca Beleza moçada Então É isso aí Garra Na orelha Do like Que aí É revisão Brutal No motor Da Amarok Aí está ele Moçada Menino Chinês Está de costa Para a câmera Dá um alô Para a galera Para quem Você dá um alô Bruno Marinho Aê Bruno Marinho Olha aí Moçada O motor Da Amarok Moçada Desmontada Vocês perceberam Que ele está lavado Menino chinês Lavou Menino chinês De Frechneg Estão aqui No comando ataque Lavou o motor Antes Desmontou Está aqui No cavalete Moçada E está aqui Estão as peças Do motor Da Amarok Moçada Do BDA O seu canal Classe A Vocês sabem Que essa caminhonete É biturbo Né moçada Então olha aqui O mecanismo Das duas turbinas Aqui Uma turbina Aqui Outra turbina Aqui Baixo As duas São ligadas Por esses Dutos Que manda Nossa moçada Deixa eu dar uma olhada Deixa eu tentar Explicar para vocês Ah tá É duas turbinas Vamos lá A fumaça Entra por aqui Está vendo A fumaça Entra por aqui Movimento Essa turbina Seguida Ela vem para cá Aliás A fumaça Sai daqui Do escapamento Entra aqui Nessa turbina Movimento Essa turbina A fumaça Do escapamento E daqui Entra comprimido Essas duas turbinas Estão interligadas Está vendo Elas estão interligadas E aqui Essa pressão dupla Vai para o motor Por aqui Está vendo Não tem duas Dois caminhos Para o motor Só tem um Só esse E esse Mostrando Se bem Mostrando Que é BoardWard A turbina Então BoardWard É boa Essa marca Então Daqui Daqui Vai para o motor Mostrando Mecanismo Curioso Aqui estão As peças Esse é o famoso Radiador Que fura Esse ladrão Aqui Se sua Maroc Estiver baixando Água Manda trocar Esse radiador Que é muito Grande a possibilidade De estar com vazamento Coxinhos Do motor Estão aqui Coxinhos do motor Correia dentada Sistema da Correia dentada Meninos Gente Meticuloso Para desmontar Viu Que está tudo Nos seus devidos Departamentos Ó Lá naquele canto Ele está colocando Tampa de válvula E as mangueiras Beleza moçada Os parafusos Aqui Menino Chinês Do céu O que você está fazendo Com a cegueta Aqui Não Ele estava usando Não Ele estava usando Era o pintor Ali Então moçada Está aqui Os bicos Da Maroc Motor de partida Então é isso aí E aqui o motor Desmontar É Sendo desmontado Vamos fazer A avaliação Da parte de Tuxo e cabeçote Aqui E da parte Bomba de Bomba de óleo E bronzinamento A gente vai olhar Agora Beleza moçada Tem que fazer Isso aí no motor Tem que fazer Para fazer a revisão Desse motor Precisa Necessário Essa mão de obra Aí Beleza E vocês conhecem Nosso protocolo Depois De serviço Ok moçada Então é isso aí Menino chinês Aqui Garrado Na orelha Moçada No comando Do ataque Amarok 2.0 Vamos A desmontagem Do motor Está com 80% Pronta Falta Que a parte De baixo Agora Do motor Moçada E Moçada Do BDA Filhotada Do BDA Faz um movimento Cegues Aqui meninos Chinês Olha o movimento Sexo Moçada Com Os pistões Usados Aí Esse movimento É top Né moçada E nós descobrimos A fonte A fonte de ruído Do motor Do nosso escrito Diogão Moçada Chinês Põe lá no ponto Para nós mostrar Aí moçada Olha esses dois pistões Aqui Certo Vou fixar Olha o olhar Presta atenção Nesse Nesse aqui Olha Olha Tá vendo Aí moçada Tá vendo Que ele tá Rebolando Tá vendo Que ele tá Iniciando Dando uma Sambada Olha só Olha como é Que ele treme E olha E olha Esse aqui Como que tem Um movimento Retilíneo Ó Vou até tampar Aqui ó Olha esse movimento Aqui Subindo e descendo De forma Retilínea Certo Agora vamos ver O outro Olha aí moçada Aqui tá O barulho Sabe o que aconteceu Moçada Ou estourou Bucha de biela Ou estourou Pino de pistão Ou estourou Bronzinas De biela Desse cilindro Aqui ó Então moçada Agora Teremos Que fazer O motor Vai ter que desmontar Tudo agora Vem te ver Aqui moçada Vamos tirar Essa biela Aqui fora Vamos tirar Não Vamos desmontar Agora Todo O motor E vamos fazer O serviço Agora moçada Já vou informar O Diogo Daqui a pouco Vou até mandar Um vídeo Pra ele Agora Vou gravar Um vídeo Aqui E vou mandar Pra ele Beleza moçada É isso aí Moçada Do BDA Está aqui Desmontado O motor Da Amarok Do escrito Moçada Olha aí O motor Aqui ó Desde aqui Até lá É motor Ó moçada É peça Do motor Ó Até lá Tá vendo E já tem um pouco Ali Ali naquele canto Já tem um pouco Aquela bancada Aquelas ali Já estão limpas O menino chinês Já começou a lavar Aquelas ali ó Vamos ver o mesmo serviço Do menino chinês Moçada Olha moçada Olha moçada Que beleza Moçada Serviço dele Este menino chinês Aqui moçada Olha a folga Do pistão China mostra Aquele O pistão Mais brutal Que está com folga Ó moçada Olha aí ó Fogou na Bucha Moçada Aqui Biela Olha aí Tá vendo Ó o pistão Jogando Aqui ó Olha lá Ó O que aconteceu Moçada A bucha de Biela Rodou Mostra Vira aqui Ó Tá vendo Esse bronze Do lado Aqui ó Vira mais pra lá Um pouquinho Pra cá Vira pra cá Ali Saiu mais moçada Ó Tá vendo Essa beirada Aqui ó Fora Então É a bucha de Biela Ela soltou Da Biela E rodou Tá vendo Que a Biela Tem um formato Cônico Mais fino Aqui em cima Tá vendo Ó Aqui é mais largo Embaixo Então Essa bucha Tem o mesmo formato Como ela tem Pra fora Aqui É porque Ela rodou E ficou Frouxa Saiu pra fora Cadê Aquela Que ficou Com a parte Grossa Pra baixo Nessa Aqui ó Essa aqui Moçada Essa bronze Tá vendo A bucha Do lado Aqui A parte Grossa Rodou E a parte Grossa Que é pra Embaixo Ficou Lá Em cima Ó Então Que ela Sebra Fora Aqui ó Tá vendo E assim Moça Todas As As Buchas De Velas Saiu Foram A pontinha Saiu Ali E a Da Outra Também Essa Biela É aquela Que vocês Viram No Vídeo Com Bloco Montado Que Tava Mais Folgada Tota Folgada Aqui Mostra Outra Ali Olha A Folga Lá Lá Bucha Solta Ó Tá Desse Lado Aqui Né Bate Vem Pro Lado Lá Agora Não Foi Pro Lado Aqui Ó Agora Tá Do Outro Lado Ó Tá Lendo A Bucha E A Ponta Dela Aí Ó Ó Lá Ela Se Movimentando Tá Vendo O Barulho Desse Motor Moçada Era Bucha De Biela Moçada Agora Vamos Ter Que Agora O que Tem Que Fazer Fazer O motor Moçada Aqui Não Tem Como Tem Que Mexer Em Tudo Vamos Fazer Uma avaliação Agora Menino Chinês Começou Fazer A avaliação Do Motor Agora Ele Já Está Agarrado Na Oreia No Comando Do Ataque Né Menino Chinês O pessoal Falou Com saudade Sua Menino Chinês Ele Estava Com saudade De Você Dos Vídeos Olha o Renatão Aí Fala Renatão Fala Aí Renatão Um Abraço Divas Alô Galera Tchau Tchau Moçada É Isso Aí O Motor Da Amarok Vamos Avaliação Agora Vídeo Caminhonete De Inscrito Moçada Bicada Nesse Like Menino Chinês Moçada Olha só Ele no Ataque Moçada Montando O motor Da Amarok Começou A montagem Menino Chinês Está montando Está aqui O bloco Moçada A primeira Etapa Já foi montada Qual é O Vira Braquim Moçada Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Olha Moçada Essa Suporte É uma Manivela Você gira Essa Manivela E ali O bloco Vai girando Aí você Vira 360 Graus Está vendo Claro Aqui tem Um Redutor Está vendo Isso aqui É um Famoso Redutor Essa peça Aqui Com essa Força Que você Faz Aqui Ele consegue Girar Um Motor Completo Até Olha Moçada Do BDA O Menino Chinês Já montou O Vira Brequim Montou Vira Brequim Agora Está começando Nos pistões Está montando Ali Aqui Moçada Do BDA O pistão Bronzinamento Novo Piela Trocada O pistão Está aqui Então ele Vai pegar O pistão Agora E coloca Lá Pelo Parte de Cima Do bloco E Instala No Vira Brequim Beleza Moçada Todo motor Moçada Começa Pelo Vira Brequim Que Vira Brequim É o Alicerce Do motor Beleza Então é isso aí Agora Vamos Partir Para o Abraço Moçada Deixa eu voltar Na posição Que estava Que o menino Chinês É brabo Né Menino Chinês Aí Moçada Agora Vai ser Colocado Aqui Os pistões Dentro Beleza Daqui a pouco É a hora Do movimento Sex No motor Da Amarok Vai lá Menino Chinês Encaixa Primeiro Aí Ó moçada A técnica A perícia A categoria Do menino Chinês Montando Motor É muita Abilidade Moçada É muita Abilidade Marretinho De borracha Ó Ó Esse menino Chinês Mais um talento Na ferramenta Ó o menino Chinês Ó Olha o menino Chinês Essas mãos Perícia Perícia Pura Moçada Olha que elegância Moçada Olha isso Pistão novo No lugar Moçada É muita Elegância É isso aí Moçada Moçada do BDA Está Está pronta Está pronta A parte Debaixo Do motor O menino Chinês Aqui Ele Moçada Menino Chinês Olha o Olha o Vici Olha o Muito bem Moçada Olha a Beleza Do serviço Do menino Chinês Moçada Quatro Pistões Novos Felicidade Ele Vai nos auxiliar Agora Menino Chinês Por favor Movimento Sexy Menino Chinês Olha Moçada Movimento Sexy Olha Moçada Olha Que Beleza Isso Para mim Moçada É a oitava Maravilha Do mundo Moçada Olha Só É muito Torpe Moçada Por enquanto É muito Sinfonia Aqui É só Um Um Alento Moçada Visual É uma Contemplação Desse Momento Da montagem De motor Esse Sobe Desce Dos cilindros É um Momento Transcendental Da mecânica Moçada É muito Lindo Moçada É muito É muito Boninho Não Minha Sinê Não Menina Menina Sinês É Tá Saudável Firme Olha Lá Moçada A Lubrificação Tá Vendo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Descendo Uniformemente Pelos Pelas Ranhuras Que São Os 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 O Brunimento Moçada O Brunimento Olha Moçada Que Beleza Hein Moçada Que Beleza Moçada Olha Só Nota 10 Menina Chinês Nota 10 Tá Moçada Menina Chinês Tá Aqui Ó Ele Já Usou Nosso Nosso Transferidor De ângulo Tá montando Tudo no padrão De fábrica Olha A maçada Capricho Dele Cobriu Ali Vai Vai Fazer Outro Departamento Ali Fazer Alguma Outra Coisinha Já Cobriu E É Muito Capricho Né Ministro Chinês E Vou Resumir Com Duas Palavras Parabéns Moçada Agora Chegou Da bomba De óleo Da Amarok Acabou De Chegar Chegou Da Alemanha Né Made In Germany 20 Dias Pra Chegar Aqui Muito Bem Chegou Vamos Remontar Vamos Começar Vamos Vamos Recomeçar A Montagem Motor Da Amarok Ia Ficar Incompleto Se eu Não Mostrasse Pra Vocês Como É Essa Correia Né Então Dá Uma Olhada É Assim Bomba De Óleo Tá Aqui Esta É Bomba De Óleo Polida Bomba De Óleo Polida Vira Brequim Correia Da Bomba De Óleo Beleza Dá Uma Olhada É Assim Desse Jeito E Essa Bomba Correia Algo Que Resiste A Óleo Aí Fica Óleo Lubrificante Do Motor Aí Dessa Maneira Tá Claro O Motor Tá De Cabeça Pra Baixo Certo Então Mais Menos Assim Não Se tem Nada Solto Aqui Não Tá Tranquilo A Vendo Eu Viro Aqui O Menino Chinês Tá Montando Motor Eu Fico Virando Ele Certo Moçada Então Vamos Lá Ó Aí Motor Assim Que Parte De cima Do Motor Tá Aqui Olha A Bomba De Óleo De Frente Aí Ela É Tocada Por Essa Correia Chegou Novinha Original Made In Não Made In China 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 Então É isso aí Moçada Montagem Do motor Da Amarok Aí Ele Moçada Ele Concentrado Dando aquele talento Limpando ali Ó Fazer a junta Moçada Este é o menino Chinês Moçada Perícia Pura Moçada Categoria Profissionalismo Humildade Aí Moçada Dando aquela lixadinha ali Na Carcaça É diferenciado Qualidade Diferenciada Aqui Moçada É isso aí Motor Da Amarok Do nosso Inscrito Moçada Olha aí Chegou o cabeçote Do Carioca Moçada Você já conhece O padrão Do Carioca Trabalhar É padrão Águia Moçada Como eu já falei Pra vocês De outros vídeos Pra gente Na mecânica Você necessita De muitas Empresas Tercializadas Nesse caso Aqui Uma retífica De cabeçote O Carioca Mexe só Com o cabeçote Moçada Dá uma olhada Na qualidade Do serviço Dele Moçada Olha A higienização Nesse cabeçote É impressionante Não é mesmo Moçada Coisa Coisa De cinema O menino Olha Descarbonização Total Moçada Tudo descarbonizado Tudo limpo Higienizado Moçada O menino No chinês Menino chinês Levanta aqui Pra nós Fazer um favor Aqui Pra mim Mostrar a frente Ali moçada Bem embalado Nesse plástico Menino chinês Já tinha aberto Embalou Moçada Olha aqui Moçada A face Do cabeçote Tudo assentado Vedado Sem folga 100% Moçada Do BDA Que beleza Menino chinês Ficou bom Menino chinês É isso aí Menino chinês Quando fala filé Moçada Vocês podem saber Que Ficou bom Moçada Aqui O motor A parte De baixo A famosa Parte de baixo Está pronta Cártel Bomba de óleo Já está no lugar Vocês viram Com a corrente Com a correia Original Bomba D'água Bomba De alta Tensionador Da correia Pistões No lugar Nós já gravamos Movimento Seca Já chinês Já Ó Eu vou descobrir Só depois Só depois Ó moçada Movimento Sexo Chinês Falou Já está Já está Gravado Tudo Definitamente Montado Olha o menino Chinês Pintou o bloco Olha aí Moçada Pintou o bloco Moçada É diferenciado Não moçada Não moçada Essa mão De obra Fala a verdade Moçada Não é Que ele Garvar Não Pintou o bloco Olha aí Moçada Bloco Pintado É isso aí Moçada Do B De junta Do cabeçote Novamente Nova Certo Então está pronto Aí moçada O serviço Do motor Do nosso inscrito Está caminhando Moçada Caminhando muito bem Obrigado Moçada De um menino chinês Que vai montar o cabeçote Agora para instalar No carro Moçada Essa habilidade Do menino chinês Aí moçada É coisa de cinema Né Olha Fala aí Menino chinês É muita perícia Né Menino chinês Destreza Aí fica sem grata É isso aí Moçada Do BDA Cabeçote Chegou Vamos montar ele Agora Motor Da Maroc Com o cabeçote No lugar Moçada Do BDA Olha aí Cabeçote pronto Vocês viram ele chegando Correia dentada Nova Tudo 100% Moçada Deixa eu mostrar Para vocês aqui Essa correia dentada Da Maroc Está vendo aí Vocês estão tendo Uma tomada Em primeiríssima mão Tempo real A correia dentada Da Maroc Netão Como é que você sabe Que está no ponto Netão Pela ferramenta Moçada Vocês conseguem Ver a ferramenta Aí Com a ferramenta Está camuflada Na correia Moçada Dá uma olhada Vamos lá Mostrar para vocês Ó O primeiro componente Da ferramenta Está aqui embaixo Travando a polida Verbequim No ponto O segundo Aqui Na bomba de alta No ponto Também Travado E o terceiro Aqui ó No ponto Também Travado São três ferramentas Ravém Aqui Ravém Aqui E Ravém Ali Beleza moçada Olha aí A correia dentada No ponto Então está aí Menino chinês Já colocou a tampa Como Homem rail Parte de acessório Filtro de lubrificante Radiador de óleo Montando o motor Da Amarok Moçada Do nosso inscrito Diogão Outro Diogo Moçada Teve o Diogo Motor da Classic Costa Classic E agora tem o Diogo Aqui Motor da Amarok Olha aí moçada Que beleza Né Menino chinês No comando do ataque Moçada Ele é tão humilde Que está se escondendo Agora no vídeo Moçada Não sei porquê Olha lá ele correndo Moçada Ele sabia que ia mostrar ele Mas ele saiu de lado Dá uma loja Menino chinês Se viu moçada É uma humildade Muito grande Moçada É isso aí Motor da Amarok Pronto moçada Montado Menino chinês Falou que ele ficou Justinho Gostou da montagem Está aí pronto Moçada Retentores novos Embreagem montada Pintado Lavado Higienizado Tudo pronto Moçada Para voltar para o veículo Já foi tirado Do suporte Você tem que tirar Do suporte Colocar na bancada Acabar de acertar A parte de trás Aqui dele Na bancada Você precisa colocar Essa parte De acessório De embreagem Volante Aqui Coloca Agora está pronto Moçada 100% pronto Para voltar Para a camionete Moçada E você já conhece O nosso protocolo Não conhece Nosso protocolo Águia Instalação de motor Pois é Vamos ver Como é que foi O corpo do motor Olha quem está aqui Moçada Ele mesmo Menino chinês Aí moçada Olha o talento Que ele deu aqui No corpo do motor Moçada Vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar Esse corpo do motor Quando eu vi Dentro da oficina Essa claridade externa Atrapalha um pouco Combinado Quando Lá dentro da oficina Vamos porra as camionetes Para lá agora Estava aqui Foi lavado Vou mandar para lá E aí Lá Eu mostro o corpo do motor Depois do Talento da águia Automecânica Alright É isso aí Moçada Do BDA Aproveita E dá bicada no light Moçada Na correria santa O menino O menino chinês Já encaixou O motor Moçada Mas aqui Dá para a gente olhar Aquele talento Que o menino chinês Moçada Fez aqui No corpo do motor Lavou Tudo aqui em volta Tá vendo Lavou ali atrás Lavou a parede Corta-fogo Lavou aqui Por cima Essa lateral Lavou os radiadores Moçada Tá vendo Os radiadores Estão lá fora Estão Em cima do campeonato Serão lavados Olha aí Moçada Do BDA Olha aí O talento Do menino chinês Já está Instalando O motor Moçada Esse é o menino chinês Top Moçada Você já conhece O nosso protocolo De instalação De motor Lava o cofre Do motor Coloca o motor Aqui Dá uma olhada Como é que está Embaixo Tudo lavadinho Como eu explico Para vocês Moçada Mangueira Tem algumas coisas Moçada Que as mangueiras Não limpa Porque encrusta Gruda Modifica a cor Da peça Não tem jeito Entendeu Muita terra Aqui na região Gruda na peça E modifica a cor Entendeu Penetra Já faz parte Do sistema Orgânico Da peça Já Orgânico Da peça Foi bom Mas não É isso aí Moçada Amarok Seguindo agora A instalação Do motor Moçada O carro De nossos Inscritos Do canal Fazendo a instalação Do motor Da Amarok Do Diogo Nosso inscrito Lá de Juara Ou Juina Moçada Não sei exatamente A cidade dele Mas é Juara Ou Juina Uma das duas Aí moçada Olha que beleza Como eu sempre falo Para vocês Moçada Num motor Existem quatro Instalações Quatro A primeira É essa que o menino Chinês está fazendo Que é a Não Ele já fez Que é a mecânica Ele já fez a mecânica Qual que é a mecânica Né Então É instalar O motor No chassis Fixar nos coxins Fixar com o câmbio Essa ligação A segunda instalação É a eletro Eletrônica Essas fazem ao mesmo tempo Que é a parte De ligação De fios Conectores E chicotes Ele está terminando Agora E por último E não menos importante É a instalação Hidráulica Onde vai ser instalado Os fluidos Aditivos E óleos Deste Motor Moçada E aí Sim Após todos Esses quatro passos Na instalação Do motor Aí sim Nós vamos Usar É dar A partida Inaugural Beleza? Então é isso aí Menino chinês Já está montando A frente Moçada Vocês perceberam Que nessa Maroc É necessário Desmontar A frente Moçada Pra Ter acesso ao motor Foi tirado o para-choque Toda a frente Completa Os quatro radiadores Que ela tem Aquele vídeo Nissaró Que eu já mostrei Para vocês Os radiadores O do ar Intercúler Radiador Tudo aqui pronto Tirou Colocou Então está aí Moçada Nota 10 O serviço Do menino chinês Montou o motor Está fazendo a instalação Dele agora Nesta Maroc Que lançada É isso aí É isso aí Se inscreva. 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 da Maroc e é isso aí moçada do BDA beleza e aqui como vocês viram também de um zero já tá não tá mais ali já estamos nos acabamentos finais e também a bandeirante também não está mais lá já tá já tá também ambas tanto do José quanto a da bandeirante já estão já estão prontas vamos dizer assim já estão nos finalmentes Beleza aí moçada garbosa lá esperando a verde ela possa desmontar ela e então é isso moçada do BTA um vídeo longo eu falei que esse vídeo de sabadão né moçada muito bem a convite sabadão nosso vai ser vídeo de uma hora agora e esse vídeo aqui eu não sei quanto quanto que vai ficar com a duração dele então vai ser um vídeo de domingo de manhã se durante o vídeo até agora eu disse que daqui a pouco pergunte ao mecânico não é tão não será moçada será o vídeo de domingo de manhã Beleza e então uma nota pronta o cliente vem buscar hoje a tarde inscritos do canal de Joara uma cidade perto aqui ou relativamente perto aqui de Sinop tem uns 300 quilômetros de distância mais seguindo aí para o lado do mais ao nordeste aqui e e a gente está assim moçada terminando o serviço Beleza então tá vídeo de Domingão de manhã esse aqui é BDA de Domingão desta maneira nós encerramos mais um vídeo com o serviço da Marocchi pronto testado e aprovado Beleza moçada então aproveita aí e dá aquela bicada no like e gosta do nosso serviço para seu vídeo até aqui e se você não é do Sinop se inscreve no nosso canal considere se inscrever no nosso canal dessa moral para gente aí a gente precisa de vocês Beleza moçada vamos chegar a 20 mil inscritos até dois mil final de 2020 vamos então vamos vou mandando vídeo daqui você vou se inscrevendo daí Beleza moçada é isso aí é e para encerrar um vídeo tão bom como esse que é sensacional do BDA o seu canal Classe A ó moçada que ensinou a pecinha é trator passando na rua tá vendo é isso aí moçada Mato Grosso o celeiro do Brasil e então moçada e para encerrar mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonete Classe A a mensagem Classe A das gêmeas é muito legal mas de 15 mil inscritos cada vez que passa vai entrando mais gente mais inscritos está bom então não esquece de dar o seu like inscrever no canal e tocar o sininho da e as notificações beijo o coração Águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e aí e aí e aí e aí